E aí galera, beleza? Tem muita gente falando ultimamente de formas primitivas de fazer fogo Eu acho absurdamente legal, tem que saber pelo menos uma grande parte delas Hoje eu vou falar de um jeito um pouco mais fácil de fazer um fogo na mata, sim, mas de uma forma simples Primeiro eu vou mostrar pra vocês o meu kit compacto de fogo, que seria esse aqui É um kit pequeno, tem algumas coisas que não ficam sempre aqui, que lógico vem e vai de acordo com a situação Mas a maioria delas não sai desse zip lock aqui Aqui dentro o que a gente tem? Lógico, tem que ter uma pederneira, um isqueiro bique normal Bom, aqui eu levo também como uma isca de fogo, essa cordinha aqui que ela é feita de algodão E ela também tem um cordame passado por ela, vai dar um pouco mais de tempo pra queimar Se você vai começar uma fogueira e já tem uma leia um pouco mais seca, isso aqui pode ajudar bastante Aí eu tenho o algodão normal, mas ele tá empapado na cera Com o algodão normal, tá sem nada Como eu não quero acender a fogueira, que eu não vou fazer fogueira mesmo Tá tudo um pouco molhado, eu não tô com necessidade de fazer uma fogueira Eu vou fazer um café Eu vou mostrar um pouco de como é que eu utilizo esse negócio aqui Essa sai do saquinho E é o que eu falei, ele parece Um sabonete, ele tem um cheiro forte de álcool Mas não é nada complexo não, é um negócio bem simples Faquinha, eu vou cortar ele no meio Tá, e No meio de novo, eu vou tirar a lasquinha dele aqui Vou botar aqui em cima pra não botar fogo em nada E ó, vou usar o isqueiro Incrivelmente fácil, certo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma experiência, outra experiência Pra vocês verem como o negócio é bom Eu vou molhar ele Molhei ele, encharcado Vou só tirar o excesso de água de cima Tá Vou pegar o isqueiro de novo E Não sei se vocês conseguem ver Mas ele já tá pegando fogo de novo Ó, vou mostrar como ele já tá pegando fogo de novo Olha, ó Então ele funciona mesmo molhado Se ele cair na água Você secar, só tirar ele Chacoalhar, tirar o excesso de água E ele já vai pegar fogo de novo, tá? Antes que isso aqui esquente Eu não consigo manusear mais Eu vou montar Isso aqui é o fogareiro, né? Muitos de vocês já usaram, já conhecem Outra forma de acender ele Cadê o pedacinho? Está isso aqui De outra forma Pegou um pouquinho do cordame de algodão aqui Pegou já Tá funcionando Pra comprovar a eficácia desse equipamento barato Simples Tão bom que a gente pode molhar Não precisa ter um cuidado absurdo Vou fazer o café O que você pode fazer pra aumentar a eficácia dele Tem que colocar Uns galinhos juntos Já está esquentando o suficiente Pra tirar a umidade Da madeira que está molhada Com um pouco de pó Meia caneca Esse aqui é o jeito que eu acho mais infalível Ele vai funcionar mesmo no ambiente bem molhado Mas vai conseguir secar Uma madeira que esteja úmida Tanto que ela está subindo um pouco de vapor E vai pegar E a água já está começando a evaporar um pouco Então Eu acho que já Dá pra misturar um pouco Aqui eu levo Um pouquinho de café Aqui eu levo o açúcar Eu sei qual é qual Porque o do café tem a fita aqui O isolante E aí galera Vou botar vocês de lado aqui Porque eu não consigo olhar pra câmera É super forte essa luz E como eu estou com o headlamp Vocês também não vão ver nada Nossa, está estourando no meu olho Bom, eu estou aqui No Parque das Deblinas Acabei de cruzar de Bertioga Pra Mogi Estou fazendo a cobertura De um evento esportivo noturno Com a Corrida de Aventura Onde o pessoal Corre Pedala E rema No meio da natureza O Parque das Deblinas É muito bacana Eu estou aqui Com o meu mapa E Com a minha bússola Com isso eu encontro o meu caminho Agora eu estou passando por fora da prova Cortando um caminho Ou talvez fazendo ele mais longo Quem sabe E a hora que eu chegar Na área do alojamento Lá onde tem uma certa estrutura Eu vou fazer um teste Aqui Desse esqueminha Do fogareiro Com o álcool aí de barrinha Vou caminhar mais um pouco aqui Provavelmente tenho mais um Agora são três e meia da manhã Eu devo ter aí mais ou menos Uma meia hora De caminhada pela frente Uma meia hora e quarenta minutos E a hora que eu chegar lá Eu vou fazer Um cafezinho merecido Até já E a hora que eu chegar Então você consegue Se for fazer um fogo Só para passar um café Alguma coisa Nem a lenha Você vai precisar Com um inteiro Você consegue ferver Uma caneca dessa de água Sei que esse foi um vídeo curto Foi rápido Mas eu acredito Que seja uma dica Que seja válida É bom você saber Usar a pederneira Fazer um feather stick Você saber usar um bowl drill É legal Tudo isso é muito importante Mas nem sempre você está com esse tempo Ou você tem todos os recursos à mão Eu tenho esses acendedores na minha mochila Meio que sempre Não no meu dia a dia Mas toda vez que eu vou para a mata Então às vezes você quer só passar um café Ou quer acender um fogo rápido Ou a madeira que você vai usar está úmida É um sistema muito bom Muito eficiente Para você começar esse fogo Se for só para um cafezinho igual esse Nem a madeira se vai precisar Se for forte Bom, se você gostou do vídeo Deixe aquele like E a gente se vê No próximo Tchau 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 Tchau